A Câmara de Vereadores de Curitiba aprovou hoje à tarde a cassação do mandato do vereador Renato Freitas do PT. E quem tem as informações ao vivo é a repórter Beatriz Frener que vai conversar com a gente agora aqui no RIC Notícias Noite. Beatriz, boa noite. Qual o placar dessa primeira votação que continua claro amanhã, né? É isso, escola. Boa noite pra você, pra Simone e pra todos. Hoje foram 25 votos favoráveis, 7 contrários e 2 abstenções. Esse é um resultado favorável para a perda de mandato de Renato Freitas. Mas como você disse, o processo não acaba aqui. É preciso passar por uma segunda votação que está prevista para amanhã às 15h30. Nessa votação, mais uma vez, é necessário pelo menos 20 votos favoráveis para que a cassação seja confirmada. Eu lembro que durante todo o processo que passou pelo Conselho de Ética da Câmara de Curitiba, ocorreram alguns problemas que travaram ele, inclusive liminares da Justiça, que bloquearam o andamento desse processo que está na Câmara de Vereadores desde fevereiro deste ano. Para entender esse histórico e como tudo isso aconteceu, como Renato Freitas foi denunciado por quebra de decoro parlamentar, a gente vê os detalhes agora na reportagem. Renato Freitas responde a um processo ético disciplinar. O procedimento foi instaurado depois que o vereador participou de uma manifestação contra o racismo em fevereiro. Ele invadiu a Igreja do Rosário no centro histórico da capital. O caso foi tratado como quebra de decoro parlamentar e o pedido de cassação foi aprovado pelo Conselho de Ética. Hoje de manhã, Renato Freitas não participou da sessão na Câmara de Vereadores. Ele também não acompanhou a votação à tarde. No fim da votação, a cassação foi aprovada. Foram 25 votos a favor, 7 contra e 2 abstenções. Como vocês viram na reportagem, Renato Freitas nem o advogado de defesa dele estiveram aqui para acompanhar essa votação. Os dois alegam que não foram notificados dentro do prazo estipulado para que pudessem participar dessa sessão. Esse prazo, segundo eles, é de 24 horas. Já a presidência da Câmara diz que é de um dia útil, mas que esse um dia útil não leva em consideração as horas, as 24 horas totais corridas. O presidente, inclusive, da Câmara, o vereador Tico Cusma do PROS, diz que a sessão é considerada totalmente legal e válida. Vamos ouvir e ver o que ele disse. A Câmara observou todo o processo legal e regimental. Então, nós cumprimos tudo aquilo que diz o regimento, demos continuidade à sessão que havia sido suspensa por determinação de uma liminar. Ontem a liminar foi revogada e a Câmara, a partir do momento da revogação da liminar, a Câmara conseguiu continuar com o trâmite regimental, convocando a sessão para a votação para o dia de hoje e, como foi aprovado em primeiro turno, teremos amanhã a votação do projeto de resolução em segundo turno. O presidente da Câmara entende, então, que essa sessão foi legal, já a defesa e Renato Freitas consideram que a votação foi ilegal. Então, lembrando que amanhã precisa ter mais uma votação, pelo menos 20 votos favoráveis para a cassação. Se isso acontecer, a determinação deve ser publicada pela Câmara de Curitiba e, logo na sequência, a primeira suplente é acionada. A candidata, então candidata das últimas eleições, Ana Júlia, do PT, que teve 4.500 votos. Um outro ponto aqui sobre a Câmara de Curitiba é em relação à situação do vereador Eder Borges, do PP. A gente lembra que ele chegou a perder o mandato, recorreu à Justiça, que, mais uma vez, deu a possibilidade dele voltar para a Câmara. Isso deve acontecer amanhã, às 7 horas da noite, depois da segunda votação do caso de Renato Freitas. Então, Eder Borges poderá voltar para a Câmara de Curitiba e mestre Pop, que havia ocupado a cadeira no lugar dele, vai precisar sair da casa. Escola, Simone? Tá certo, Bia. Obrigado pelas suas informações. Se nenhum vereador mudar de ideia, portanto, a gente já sabe, ou pelo menos espera, o placar de amanhã.